Para um bem ser reconhecido como patrimônio da humanidade, ele tem que ter um valor universal excepcional. Então, o que é um valor universal excepcional? É alguma coisa que toda a humanidade considera importante e excepcional. No caso do caso do Valongo, o seu valor universal excepcional é o fato de ser o único vestígio material conhecido da chegada de africanos escravizados nas Américas. Mas não é uma chegada qualquer, é um porto, um cais no Rio de Janeiro, que é talvez a maior cidade escravagista da história da humanidade. Em 1808, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fez da cidade capital de todo o império português, a cidade tinha cerca de 70% de africanos ou crioulos, negros nascidos no Brasil, filhos de africanos, escravizados ou libertos. A cidade era majoritariamente negra. Então, a marca da negritude da cidade é muito grande. No cais, você teve toda uma comunidade de africanos, africanos libertos e também de seus descendentes. Então, temos que observar que não é só o reconhecimento do cais da tragédia, mas é o reconhecimento do legado civilizatório para os africanos contribuíram com a sociedade brasileira. Por trás desse reconhecimento, tem todo o interesse de um projeto socioeconômico para aquela região e de pessoas que vão querer lucrar com isto. A comunidade quer muito mais do que isso. E tem que saber se ela vai ter força suficiente de se manter agente ativo na construção dos processos que vão se dar ali naquela região. É uma região, inclusive, que historicamente sempre expulsou os negros. Então, não é só trazer o turista para saber que ali era o cais, mas é também falar dessa história que continua até os dias de hoje, lutando por justiça e por direito dessa imensa maioria da população afro-brasileira, que é metade da população brasileira, hoje a maioria já considerada, que estão alijados, uma grande parte dela, dos seus direitos fundamentais. Tchau! 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 Tchau!